Um padrasto, ele foi preso por abuso sexual da enteada. A investigação está dando contas de que por seis anos, por seis anos, ele abusou da vítima. E para cometer esse crime, durante seis anos, a investigação diz que ele dopava a menina com tranquilizantes. Mas como é que ele fazia isso? Ele pegava os tranquilizantes e dizia que era remédio para vermes. Seis anos? Essa notícia está vindo de Nanuki, né? O Fantônio vai contar isso aqui para a gente? Vamos, Fantônio, para falar, Jarão? Fantônio, eu acostumei com você sem estar ao vivo. Me desculpa, você está ao vivo aqui comigo, perdão. É, acabei quebrando aqui, né, Fantônio? É porque, na verdade, Fantônio, eu fiquei indignado com essa notícia. Porque, veja bem, um padrasto, que a lei vai dizer, né, sobre pátrio e poder, que o pai, o padrasto, são pessoas responsáveis por cuidar das crianças. Nesse caso aí, a gente está falando de um padrasto que abusava da enteada, não bastasse abusar da enteada, abusava dela durante seis anos, e para fazer isso, dopava a enteada. Eu vou te falar boa tarde para o protocolo, porque a notícia não permite nem falar boa tarde, Fantônio. Boa tarde, Nicomédi, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédi, realmente desquentaram o juízo uma situação como essa que foi investigada pela Polícia Civil, e ainda bem que as autoridades conseguiram identificar esse cidadão de 39 anos, que ele praticou esses atos quanto à enteada dele nos últimos seis anos. Segundo as investigações, ele dopava a vítima para que pudesse praticar os abusos, e, felizmente, a Polícia Civil identificou essa situação e está tomando providências. Hoje, a adolescente vai receber, já está recebendo o apoio por parte de uma equipe de profissionais, que vão dar a condição para que ela possa se recuperar. E o delegado da cidade de Nanuque, o delegado Lucas Pereira, tem os detalhes a respeito dessa situação, Nicomédi. A vítima foi submetida a exame de corpo de delito, onde foi confirmado que ela realmente foi vítima de abusos por parte desse autor. E, a partir do momento que a Polícia Civil tomou conhecimento acerca dos fatos, foi representada pela prisão preventiva do autor, que foi dado o cumprimento no mesmo dia. Então, o autor já se encontra preso, já se encontra à disposição da Justiça, e logo mais que concluídas as investigações, relatado o império policial, será remetido ao Poder Judiciário. Bom, Nicomédi, essa é mais uma situação. Mais uma situação. Esse senhor tem 39 anos e agora vai ficar à disposição da Justiça. A vítima vai receber a assistência e vem confirmar aquela estatística, infelizmente, aquela estatística ruim. Eu não vou adjetivar, porque também sou proibido de adjetivar situações, de que é dentro de casa, com as pessoas da família, as pessoas de confiança, as pessoas que têm a responsabilidade de cuidar, de zelar, de proteger, de blindar uma criança ou uma adolescente que, às vezes, como nesse caso, é justamente a pessoa que comete o crime. Nicomédi, é com você. É, Fantoni, você falou mais uma coisa importante. Há pouco eu falava aqui que, às vezes, vinha a proibição de comentar sobre coisas de trânsito que a gente não é perita. Agora você está falando uma coisa importante, que é a questão de ser proibido de adjetivar. Porque a gente, no jornalismo, tem que seguir um protocolo. Agora, a pessoa de casa é que tira as conclusões lá, né? Nosso nobre telespectador, que está com um prato de comida, ouvindo a gente falar aqui de um abuso, de um padraço. É contra uma enteada de falar no abuso, mas é estupro. A palavra correta é estupro. É um crime previsto no Código Penal. Durante seis anos. Durante seis anos. E é um crime tão horrendo, Fantoni. Você não vai adjetivar a pessoa que faz, porque a gente não está aqui para isso. E eu também não vou fazer. Mas é um crime tão terrível, que nem no sistema penitenciário, os próprios reclusos, eles não gostam de conviver com quem pratica esse tipo de coisa. É praticar o sexo forçoso contra a vontade de uma pessoa. E, nesse caso, além de ser contra a vontade, por efeito de remédio, por dopagem. Que é crime também. É triste. Acompanha de perto esse caso para a gente aí, Fantoni. Obrigado pela informação, você e Vitor Cuida. Daqui a pouquinho você está de volta.